Um dos morros mais populosos de Santos é o São Bento. Nessa parte da Cidade Alta, vem mais de 10 mil pessoas que agora vão poder matricular seus filhos, netos, sobrinhos na primeira escola do morro, a Homem Terezinha Maria Calçada Basques. 133 crianças do berçário ao pré vão estudar aqui já nas próximas semanas. Uma unidade acessível, climatizada, com parque sonoro e solário. A Rose que mora aqui do ladinho da escola, viu cada tijolinho da escola, né Rose? E tem dois filhos que vão estudar aqui? Ou são três? Três. Três filhos. Como que tá a expectativa? Ah, eu tô com a expectativa de fé mesmo, porque a escola ficou maravilhosa e assim, pra mim trazer vai ser pertinho. Dona Cida, o que a senhora achou da escola? Tem vaga pra mim? Maravilha, amei. Tá lindo, lindo, lindo. Todos os ambientes lindos. Dona Parecida, vai matricular quem aqui na escola? Meu neto Bernardo, de dois anos. Gostou da escola? Adorei, amei. Que nota? Dez. Show de bola, hein? E no mês que vem, mais uma escola vai ser entregue. A Homem Morro da Penha vai atender 172 crianças do berçário ao maternal. Enquanto isso, tem muita coisa rolando pra cidade, porque tem escola sendo reformada. Muitas escolas estão ganhando um novo espaço e a nossa preocupação é levar o melhor pros nossos alunos. E essa questão estrutural, da estética, proporcionar um lugar bonito, um lugar agradável, aonde não só os nossos funcionários, professores, mas também os nossos alunos sejam felizes, né? Criança feliz aprende melhor. Eu tô aqui com a Patrícia, que é a filha da homenageada Terezinha Maria Calçada Baços. Como que tá o coração de ver essa escola com o nome da mãe? Ah, esse coração tá muito emocionado, porque minha mãe é uma pessoa que merecia essa homenagem, porque eu fui uma pessoa que investiu muito, muito na educação. Porque é na educação que se começa tudo. Eu tô conseguindo! É a educação sempre como prioridade em Santos. Eu tô conseguindo!